Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje iremos ter uma aula de apresentação do tão esperado e falado desde dezembro curso de automaquiagem. Hoje iremos saber o poder da maquiagem para autoestima, aprender a se maquiar e influencia na confiança da mulher. A maquiagem ajuda a transmitir a sua personalidade e revela como que você gostaria de se apresentar ao mundo. Então já compartilha aí para me ajudar e ajudar as mulheres que sentem dificuldade fazer um delineado ou até mesmo fazer a pele independente. Compartilha aí para as mulheres que você ama, não esquece, compartilha agora! A maquiagem se tornou uma aliada da autoestima, ajuda ajudando a ressaltar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Expressão de cansaço, olheira, manchas na pele e também até mesmo ajuda a diminuir a testa, nariz e bochechas. Pesquisas mostram que a primeira impressão é formada em frações de segundos em contato com uma pessoa. Por quê? Porque você pode prender a atenção de uma pessoa em você ou prejudicar a sua imagem. Sabendo disso, por que não investir na sua aparência? Uma mulher bem maquiada e com a pele bem cuidada passa uma impressão de saudável e de elegância, confiante e bem arrumada. Então me fala aí, quem nunca se sentiu poderosa utilizando um batom vermelho, não é mesmo? A maquiagem tem esse poder de empoderar a mulher e dar um up na autoestima da mulher. A maquiagem tem outro papel super importante para aquelas mulheres que lutam diariamente com a aceitação da sociedade. Mulheres com problemas de acne, cicatrizes e outros traços que fazem parte da individualidade de cada uma, muitas vezes sentem necessidade de disfarçar essas características. Com a maquiagem ficando mais confiante, com a transformação que pouco a pouco a base e o corretivo vem fazendo, transformando. Na adolescência, por exemplo, o papel inclusivo da maquiagem é evidente. Ao disfarçar a oleosidade que nessa época aparece com frequência, a acne ou até mesmo as olheiras, as meninas se sentem mais confiantes, seguras e menos expostas às críticas da sociedade, que são tão comuns e fragilizantes nessa idade. Depois do primeiro contato com a maquiagem, é comum notar como usar alguns produtos e ao utilizar isso a favor daquele ponto que você gostaria de camuflar. E também é nítido como você vai se sentir utilizando a maquiagem, nem aos poucos você vai deixar de se sentir desesperada por conta de uma espinha, não só porque você vai se sentir confiante com a maquiagem, como também você vai ter a maquiagem como a sua aliada. Com o tempo, você vai até mesmo conseguir ter confiança e, se se permitir, você vai perceber que a maquiagem faz uma ligeira mudança no formato do seu rosto, e, se você se permitir, você vai bem mais além. Você vai começar a experimentar técnica de contorno do rosto que dá uma sensação, dá uma ilusão de ligeiros, que dá a ilusão de modificar ligeiramente o contorno do seu rosto. E quanto mais você permite, mais você se conhece. E o legal de tudo é que, pouco a pouco, você começa a acreditar naquela mulher poderosa que você vê no espelho e vai acreditar que, com ou sem maquiagem, que você é linda e poderosa. E ter certeza do seu valor e beleza com ou sem maquiagem. Nada como usar um batom ou uma máscara de cílios para encarar o dia e, mais, se sentindo poderosa. É inevitável. Todas temos um traço ou uma linha de expressão, algo que não está de acordo com o que gostaríamos que fosse. E a maquiagem, por sua vez, traz essa forma que você pode estar utilizando ela para minimizar e não desacreditar da sua beleza. E todas temos alguma insegurança com a nossa aparência e isso acaba influenciando como vivemos, como nos comportamos. Para a maioria das mulheres, trabalhar para melhorar a autoestima da mulher acaba sendo um processo demorado e acaba até mesmo levando anos. Mas, com uma boa maquiagem, isso pode minimizar esse tempo. Minimizar esse tempo e fazer a diferença em poucos minutos. Qual o seu estilo de maquiagem favorita? Você gosta de uma maquiagem nude ou minimalista? Ou o look? Você gosta de um look mais moderno ou um batom vermelho? Isso diz muito sobre a sua personalidade. Os primeiros passos no mundo da maquiagem são decisivos para definição da sua identidade. Variando ao longo da vida de acordo com o gosto de cada uma. Isso ajuda a construir a confiança mostrando as virtudes que você tem ou quer ter. Como? Poder, sensualidade, estilo, confiança e atitude sem precisar falar nada. Podemos dizer que a maquiagem é utilizada de duas maneiras. A maquiagem artística, que é aquela que você se empenha para fazer, para ir para uma balada, eventos sociais, uma festa. Ou até mesmo aquela maquiagem que muitas de vocês sabem, que é aquela maquiagem que você utiliza muito para tirar aquela foto, postar-nos nas redes sociais de vocês e ter vários likes. Essa é de boa e inofensiva, porque você usa mesmo para se divertir. E a segunda maquiagem é a maquiagem básica. Essa é preocupante. A segunda maquiagem é aquela mais preocupante. Aquela que você utiliza ela para ir para a escola, para o trabalho. Que você utiliza para esconder linhas, manchas, pontos que você não gosta em você. Essa é mais preocupante, porque está mais ligada à autoestima. A autoestima nada mais é que a aceitação sobre a sua personalidade, os seus traços e porque você sabe o que você é, o poder que você tem com e sem maquiagem. Agora, se é ao inverso disso, pessoas que buscam a maquiagem para fazer algum tipo de alteração e não se aceita naturalmente como você é, Essa daí já é uma preocupação. Então, essa maquiagem básica, ela acaba sendo preocupante porque é uma maquiagem que você vai utilizar no dia a dia. Geralmente ela vai ser para esconder olheiras ou traços, manchas, pontos que você não gosta em você. E ela acaba sendo preocupante quando ela acaba se tornando uma aliada, que você não deixa ela de lado por motivo algum. Ela acaba sendo preocupante mesmo quando você só consegue sair da sua casa quando você está maquiada. Ou quando você só consegue levantar da cama e sair do seu quarto após estar maquiada. Aí sim, ela torna-se preocupante porque você não está se aceitando do jeito que você é, com os traços que você tem. E dessa forma, acaba-se percebendo uma baixa autoestima, onde você precisa encontrar na maquiagem aquilo que você tem. Uma beleza natural. Alimentar a sua autoestima é algo que depende de você. E é um exercício diário. Um simples batom, um sorriso no rosto, vai fazer toda a diferença. Então, exercite a sua autoestima, esteja sempre confiante. Porque quando você está com a sua autoestima bem nutrida, você vai se sentir mais bonita, vai atrair coisas boas. E vai se sentir mais poderosa do que nunca. Então, independente de estar maquiada ou não estar, você é poderosa, é linda. E tem que confiar em você mesma do jeito que você é. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa um like, comenta, compartilha. E não esquece de compartilhar com as pessoas que você ama. Avisa pra sua amiga, pra sua vizinha, pra aquelas pessoas que você ama. Que está tendo curso grátis de maquiagem. Logo mais tem novidades. Vou falar aqui para... Na verdade, vou deixar lá no Instagram, gente. Pra vocês irem lá, me acompanhar, tá bom? Aguardo vocês lá. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Amém.